É, buscou movimentação, né? Saúde das quartas do Diego Belém, hein? Tá esperto, Marques, hein? Tá se mexendo bem. Opa! Cavou a falta, hein? Falcão cavou a falta. Essa aí ele cavou. Olha aí, deixou a bola e caiu. Se jogou. É do miguezinho, né? É o miguezinho pra cavar a falta. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido, hein? Vem bomba aí, Lavanzer. Fica esperto. Manuel Tobias. De letra o passe. Falcão. E o que é isso, Falcão? Que bolaço! É o gol da festa. E que bolaço, hein? Que maravilha, Rebeja. O que é isso, hein? Esse vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo, não tenho dúvida disso. Passe de letra. E a puxada, o rolinho, bola lá dentro. Isso é pra quem sabe muito, né? Sensacional, Falcão. Maravilha! O moleiro saiu pra fechar na barreira. Olha o que ele faz. Prende bola, joga por cima. Lá dentro, 8 a 4. 2 do Falcão, 2. Ou melhor, 3 do Falcão no jogo. O artilheiro do jogo por enquanto. Muito boa. O artilheiro do papel do chão.